Eu recebo uma quinta do bom, querido. Bem-vindo, viu? Obrigado pelas palavras. Apresenta os meninos pra gente, imagina. Esse aqui é o Bruno Fortunato. E aí, Bruno? Fumaça. Aquele ali é o Whisca Lacas. Whisca Lacas? Whisca Lacas. Eu ouvi seu nome ontem escrito lá, falei, meu Deus do céu, acho que não vou conseguir falar, mas é isso mesmo, Whisca Lacas. DJ Whisca Lacas, muito bem. E vocês curtem toda essa cultura hip hop, isso também tá no dia a dia de vocês ou é só na hora que vocês vão trabalhar ou escutar uma música um som? É, como ele disse ali, a cultura hip hop tem que ser um estilo de vida, né? Ela é muito mais um estilo de vida do que propriamente um estilo de som. Certo. Muitas vezes as pessoas, elas assimilam o hip hop ao som. E não, o hip hop é realmente a vestimenta, é a arte, é o grafite, é o b-boy dançando. A tatu tá inclusa? É o rap. Ah, a gente gosta, né? Porque é arte, né? A gente tá fazendo arte, se o corpo é o tempo, por que eu não vou fazer arte no meu tempo? Nossa, doeu essa na mão? Não, não doeu. Não? Não, foi tranquilão. Nossa, olha que legal, gente, a mão toda. Eu tenho vontade de fazer na mão, mas ainda não sei o que e tenho medo de doer. Mas calma que já, já, doer não vai, então um medo, um medo você já pode eliminar. Mas e os ossinhos, os ossinhos aqui, Fih? Se pegar, se pegar... Só dá um... Aí passa, né? Faz parte. Mas tá tranquilo. Então a gente vive o hip hop, né? Então, e dentro da música hip hop mesmo, como a gente diz, o hip hop é praticamente a vida. E a vida é muito grande pra ela ficar sendo limitada. Então a gente mistura o hip hop com samba, com reggae, com funk, com soul. É tudo bem-vindo. É tudo bem-vindo. E geralmente as músicas de cultura afrodescendente, a gente se esbalda, samplaya bastante, samplaya e pegar pequenos trechos da música e colocar batidas em cima. E é assim que nasceu o hip hop. E ó, o seguinte... Oi? Refazer a música. Refazer a música. Real. McQueen estará no Q Festival, tá? Que eu falo sempre pra vocês aí, né? O mega evento que vai rolar em Aracatuba dia 12 de outubro, vocês são uma das atrações, né? Muito bom. Como é que vocês encaram participar do negócio desse tamanho? Olha, é uma responsabilidade, hein? Porque o Q Festival já tá no terceiro ano e sempre trazendo muitas atrações. É um festival multicultural, ou seja, ele abrange todas as culturas, todas as tribos, todas as pessoas, assim, e é muito importante pra região. Então tá no mesmo palco. Ano passado a gente teve do lado do Gabriel Pensador. Foi muito bacana. Colocamos ele pra balançar lá. Ah, que legal. Foi muito legal. Ele é muito feliz. Então, um dos. São várias atrações. Esse ano tem Paralamas, esse ano tem Negra Ali. Tem. Esse ano tem Maneva. O Dimas do Samba. Tem várias bandas locais que são muito bacanas também. Inclusive, as inscrições pra bandas regionais, Prudente, Rio Preto, Bauru, estão abertas e vão estar concorrendo a um super kit da Tajima, com bateria, guitarra, baixo. Então, todo mundo aí dá o salve pra todo mundo se inscrever e o voto é popular. O que for mais votado, no final das contas, vai tocar no Q Festival também. Pra gente é uma honra estar mais uma vez participando do evento. Isso aí. Então, agora, vamos finalizar o bloco pra mim? Vamos chegar de original Samba Rap Roots. Fiquem à vontade. Nossa Senhora, tudo junto, misturado? Criei esse estilo aí. Fica à vontade. McQueen, ao vivo no SBT e você. Solta o beat, eu escalacas. Ritmo envolvente que chega pra swingar, hein? E solta a bola, não me enrola, vai DJ que desembola. Rola um beat muito louco, chapo o coco até umas horas. Não aguenta os gringão de fora, com os bolsos cheio de dólar. Rouba a fauna, mata a flora, mete o pé e vai embora. Enquanto sobra na favela, os pivete cheirando cola. Deixa que digam que pensa e fala. Deixa que digam que pensa e fala. De um país que nos explora, desde o tempo do brisola. É o pobre quem dá esmole, os vagabundos chegam, chora. Embora pra nega nora Solta o samba do Cartola Depois daquele vinil Do Paulinho da Viola Pra eu perder noção da hora No mundão que me apavora Junto o rap com o meu samba Som bamba fazendo história Já sei Agora o que eu quero me faz feliz Juntei uma base de rap Samba raiz Falei E vou repetir pra você Isso é um projeto independente Fazendo acontecer Já sei Agora o que eu... Pode acabar o bloco pra gente, por favor? Vai que vai? Vai que vai! Vamos que vamos! Vou ficar aqui do lado dele agora Essa é mais uma mistura aí de Rap com reggae Quem curtir procura Nossas páginas sociais lá, beleza? Eu quero escrever uma história E repetir milhões de vezes Pra você acreditar Que a luz que me conduz à vitória Ficar mais forte À medida que eu busco alcançar Embora quem quase morra Ainda esteja vivo Quem se sente quase vivo Pode crer que já morreu Eu não me culpo pelo meu tempo perdido Nem pelas tretas que arrumei Pra defender o que era meu Mas pode vir que eu vou Sou deboísta na humilde É um cara bom de coração Mas não vacila não Que na razão eu vou pra cima Com a coragem de um leão Pode vir que eu vou Sou deboísta na humilde É um cara bom de coração Mas não vacila não Que na razão eu vou pra cima Com a coragem de um leão Eu sei que é difícil vencer Mas nunca deixo de tentar Ser alguém que põe tudo a perder Por aquilo que se quer ganhar A pena dos metros do C Esticar o teu braço e pegar Aquilo que te faz crescer É o que te faz acreditar Vamos suave, tá tranquilo A mente cheia de ilusão Abra cadabra, pé de cabra Uma cachaça e o limão Se fujo da gaiola Tenho que saber voar Pois se dou mole o gato pega Vamos começar por outro Pela camiseta Pelo seu clipe Pelo seu CD Então vamos começar Vendendo peixe né Vende peixe da camiseta Que todo mundo entrasse Lá nas nossas redes sociais Que devem estar aparecendo Aí embaixo no Instagram No Facebook A gente lançou essa linha De camisetas aqui Pra ajudar a sustentar O nosso sonho Todo mundo tá aí Cada um com uma cor Tá certo Também tem o nosso CD Ali? Isso A gente tem nas plataformas digitais Tamo no Spotify Tamo no Youtube Tamo em tudo quanto é lugar Chamado Ano Novo Velhos Hábitos E eu queria lançar Uma música inédita Que não tá nesse CD Aqui no teu programa agora Vamos Então eu gostaria Que agora o pessoal Entrasse lá no www.tela2.com.br Tá certo? Lá você consegue rever tudo Lá você consegue rever tudo Ou no meu canal do Youtube Ou nas nossas redes sociais No Facebook Ou no Instagram Arroba Macuinho Original E pode soltar aí né Tem umas imagens legais aí Que bacana É esse aí mesmo Que a gente tá falando Que massa Então quem curtir aí Já se inscreve lá no canal também E já vai tá assistindo Aí eu escutando a música Em primeira mão Beleza? E lógico que você vai lá Dia 12 de Outrubo Né? Isso Doce de Outrubo No Q Festival No Q Festival Pra ver de pertinho lá Eles e muitas outras bandas Quero agradecer Todo mundo Obrigada Beijão pros três Vamos chegar junto aí né Fazer aquela bagunça Hip Hop é isso É a união né Então vamos que vamos Iê Então vamos lá Iê Xijão Falando sozinho Então é isso mesmo né Segura aí ó Já que não sobe Não adianta Ano novo Velhos hábitos é O ontem serve Pra calejar o amanhã Ouço quem sabe O que quer Entre o Miguel e os hábitos Ou sobe Trola Funk E há o som do meu divã Vento, sol Me sinto um pouco mais vivo Passo a passo Se eu trigo as fita Então é então Eu sou meu pivô Eu só trafico Esses meus vai Seu doutor Sai que sai Se você gosta Então dança Vai que vai Meu norte é igual O das crianças Que não perde a esperança De olhar além de um No hip hop é assim É só saber sair É só saber chegar Malandro é malandro E mané ao pé de escândalo É só saber sair É só saber chegar É só saber sair É só saber chegar Malandro é malandro E mané ao pé de escândalo É só saber sair É só saber chegar Mas muita calma Muita calma Eu canto forte Com a alma Rap é o som Pede black Quando escuta Safadora